Boa porque é brasileiro, mas tá bom. Mas que dá, né? Dá. Deixa começar assim. Salve, salve, rapaziada do meu canal. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pela capa, pelo jeito aí. Vocês vão ver que nós vamos entrar numa casa abandonada aqui. Desculpa aí, né? Aí vai cair. Mas é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Agradecer o Matheus, é o terceiro vídeo que nós tá gravando hoje. Mas tá tudo meio cansado, né? Tudo meio cansado, né? Mas é isso, nós vamos entrar numa casa abandonada. Eu acho que... Eu não sei como que eu coloquei a capa aí, mas nós vamos entrar aqui. Eu nem sei se dá, mas eu acho que dá sim, né? Mas é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like. Ative o sininho de notificações e compartilha. E agradecer o Matheus aqui por sempre estar ajudando. E a brabinha tá aqui, ó. Deu um probleminha aqui no filtro dela. Ele descolou ali o super bonde que eu coloquei, mas de boa. Acho que não dá nada, não. Mas é isso, eu vou começar a gravar aqui. Eu vou gravar pelo celular, né? O Matheus vai gravando eu. Bora que bora. Eu gravo a meio rápido aí, mas você também quer ir embora. É nóis, rapaziada. Pronto. Aí, vamos entrar naquela casa ali, mano? É, rapaziada. Tá aí já. O Matheus aí... Cai não, filho? Mas é isso, rapaziada. O Matheus aí filmando aí. Aqui é rua, por isso que nós vamos entrar meio logo. Tem uma valetona aqui, ó. A valetona. Gigante. Vou colocar o celular que várias pra lá. A motinha tá ali atrás. Bora lá, rapaziada. Mas nunca entrando nessa casa aqui, eu... Já fez esse dia aqui, né? Acho que foi ontem, né? Antes de ontem. Mas vai entrar, rapaziada. Já um pouco. Mas tá com trauma de casa, né? Já tá com... É verdade. É verdade. Tem uma cidade de um pouco aqui. Eu vi. Parece que eu tô de bota, né? Daí só vai entrar. Aham. E aí, ó. Tem um lugar ali de lá. Vamos ver. Nossa, minha amassada. E aí, parece que a gente já andou aqui. A arminha não adianta nada. Que? A arminha. A arminha não vai adiantar nada, é verdade. Caraca, o tamanho da sua porta, dá o tudo isso aqui, né? Eu tenho essa antena ali e... É que... Tá dando pra tomar? Dá pra entrar? Dá. Eu acho que deixa muita terra aqui. Por causa do negócio ali. Muito cheio. Muito cobre. Ah, eu vou lançar muito. Cuidado. Tem buracão aí? Puxa, que bogeu. Tem uma madeira aí, hein? Pode ser um. Prima aqui, ó. Prima aqui. Pode ser um. E aí, sapasado. Estamos entrando aqui, ó. O Matheus tá filmando pra mim. Dois medrosos. Dois medrosos. Ó, tem um quartinho de peca-fé. Pode ir filmando aí. Peca dá pra passar? Ó. Puxa, porra, velho. Puxa, não tem tudo isso aqui. Então passa. Tão vindo, gente, tá vendo? É, rapaziada, o que mais faz? Viu, você? Tudo no vídeo. É isso? Não vou muito aqui, que é debaixo desse negócio que pode ter, óbvio. Mas, velho, dá pra mostrar, hein? Dá, pô. Tá mostrando tudo. E aí, sapasado, olha lá. Tinha uma casa de abelha aqui, ó. Hã? Nossa. Tá um porra, velho. É, rapaziada, aqui não tem mais nada. Só tá bastante mato, né? Nós só estamos matando, velho, já aqui. E agora nós vamos tentar passar pro lado de lá. Tem outro lado ainda, né? Tem outro lado ainda, né? Olha o banheirinho aí. É, tem um banheiro, hein? Eu acho que é um banheiro, eu acho que é um banheiro, né? É. Caramba, aqui. Deixa eu ver o meu, na frente aí. Fica a bota. Tá lá. Será que tem mais nada na janela? Aqui, janela. Aqui, ó. Ah, do outro lado não dá, né? Não. Então vai. Foi aí. Aqui, né, já vem, né? O lugar é fácil, né, pra ter ali. Fácil, fácil. Dá pra passar aí, ó. Aí, rapaziada. Tamo passando aqui, ó. E vamos entrar aqui, rapaz. Caralho, o bagulho sinistro. Fica frio, ó. Caiu meio que... O que é cimentado? O que é cimentado? Caralho, mano. Ela... Só nós mesmo fazemos um negócio disso. É que aqui do lado, é aquele negócio, né? Não sei o que é aqui. Ah, entendeu? Mas é bom nós vamos fazer muito... Ah, porra. O que é meu negócio? Deixa eu parar aí, não, peraí. Eu não quero nem fazer. Não vem aqui, onde eu tô vindo. O que é que é uma garagem? Será que é uma garagem? É. Aqui é aqueles banheiros bem de antigamente. Eu acho que você ali não é uma garagem, não. É sim, né? É garagem. É a garagem bem de antigamente. Tem que ver a mochinha aqui, né? Olha lá. Tem que me vira, hein? É mesmo? Tem que me vira aqui também. Não, pior é cobra também, né? Cobra? Meio quieto aqui, sabe assim. Vai aí? Olha. Ih, esse bambu. O que? Esses bambus no vídeo do Renato sempre dá merda. Não fala isso não, caralho. Fala isso não. Sempre tem alguma coisa no bambu. É, rapaziada. Olha o mato que eu tô de volta. O mato que eu tô de tênis. Olha como que é a casa aí, ó. Olha, dá pra tirar uma foto top aqui, hein? Pro Instagram. Vamos só abrir aqui primeiro. Mano, por que tem um monte de negócio? Vigora aqui, só uma tira que tá engatilhada. Tem um monte de negocinho. Mas tá com calma nesse lugar, né? Vamos perceber bem. É que o último vídeo, rapaz, não vai contar nem mais. O bagulho foi sinistro. Vamos ver se não tem a bambu. Vamos ver se não tem a bambu. O bagulho foi sinistro, não sei. Mano, eu vou sair daqui que deve ter a bambu aqui. Não sei aqui, ó. Sei lá, acho que era um urso ou alguma coisa. É que passa a carro. Ó, tem meio que uma carretinha aqui. É uma carretinha. Olha, tem uma escalada. Tem de bobeira, mano. É, eu bobeira um monte, ó. Pegar uma fininha pra pescar. Deixa eu ir aqui. Acho que aqui nem adianta mais ir. Vai barulho, cara. É isso, rapaziada. Aqui nem pra cima nem vai subir mais. A casa tá ali. Eu deitei uma garazinha aqui. Da escândalda bem antigamente aqui. Acho que, tipo, morava, sei lá o que era aqui. Tinha uma garazinha aqui. É um pouquinho sinistro. Demais, né? Caramba. E aí, rapaziada. Olha aí. Eu vou filmando assim agora. Acho que era pra mim ir filmando. E aqui atrás, ó. Cadê? Aqui atrás é meio que uma garazinha. Eu já mostrei ali pra vocês, né? Vai dar uns 10 minutos e pouco de vídeo aí. Mas agora nós só vai passar aqui. Eu vou terminar o vídeo assim mesmo. O Matheus tá aqui atrás. Não deu pra mim zoar com o Matheus essa vez, porque... É, rapaz. Isso aqui é de lá. Sacar uma bomba. Porque aqui do lado, rapaziada, tem um... Sei lá, um negócio ali. Não sei o que é. É o baguncinho isso aqui? Ó. Mas é isso, rapaziada. Nós já subimos ali em cima. Daí, aqui é uma garazinha. Já mostrei ali pra vocês. Aqui é um banho ali. É que era uma casa nossa, né? Uma casa do tamanho dessas anelas. Casa não, né? Pode ser que aqui é uma garagem também, né? É. Era uma casa não, né? É, era uma... É uma casa não. É, porque tem cozinha, tem tudo ali. Aqui quase que nem compensa, né? Não, é uma coisa. Hã? Tem uma coisa ali. Não, é aqui. É aquele portinho. Tem uma rotinha aí? É. É o que nós pulou, não é? É a parte que a gente pulou. Ah, é mesmo, é. Isso não é. Mas é isso, rapaziada. Aqui, esse lugar, perto do terrão que nós gravamos ali. E é isso. O poste caiu, ó. É, caiu um poste aqui também. Não sei como que caiu aqui. Se foi de lá ou foi daqui. Porque ali tá a padeleira das anelas. Mas é isso, não tem mais nada pra fazer aqui. Nós já fizemos... Já gravamos tudo aí pra vocês. É isso. Eu acho que pra lá não vou gravar mais, não. Aí. Deu pra ter? Uhum. Caramba. Tá bicho feio. Não, quase. Espera aí. Mas é isso, rapaziada. Mais um vídeo de canal. Agradecer o Matheus aqui mais uma vez. É o terceiro vídeo que nós tá gravando. E eu vi um molequinho aí, mas... Ele nem apareceu nada. Nós gravamos três vídeos. E esse daqui, ó. Eu acho que vai estar sendo o último, né? É o último vídeo. É, eu acho que esse é o último vídeo. E agora nós vamos embora pra casa. Nós estamos tudo cansados até, né? Cansados mortos. Aqui nós gravando, nós fica tudo morno. Mas depois nós estamos tomando a hora, né? É, editado tudo. É isso, rapaziada. Nós já mostramos tudo aqui. Não tem mais o que mostrar. Tinha uma grazinha ali em cima. Aqui nós estamos meio que uma casa. E... Tá bem abandonado, né? Que nasceu árvore toda. É... Nasceu? Cresceu? Cresceu. Cresceu. E é isso. Mais um vídeo de canal. Agradecer aos meus inscritos aí também. Porque eu já tenho uns vídeos gravados. Eu acho que ia demorar um pouquinho pra postar. E é isso. Mais um vídeo de canal. Se inscreva. Deixe o like. Compartilhe. Ative o sininho de notificações. E estamos juntos. Nós estamos tudo cansados. Cansados mortos. Acho que aqui eu não vou gravar mais não. Já deu uns... Dez minutos. Dez minutos já de vídeo já. É. Mas eu vou gravar mais não. Não tem mais nada pra fazer aqui também. É isso, rapaziada. Mais um vídeo de canal. Espero que vocês gostaram aí. Agradecer o Matheus aí. E estamos andando embora pra casa. Ela falou. Fui. Aê.